Irmãos e irmãs, vocês que acessam o blog reporta paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel canal no youtube paulo roberto aqui do alto do convento da pente estamos alistando e lá embaixo vemos a fábrica garoto aqui temos o santuário divino espírito temos o jovem velho estamos aqui no convento da pente temos a marinha também marinha militar temos o exército aqui embaixo lá está vitória parte de lá é vitória estamos no convento da pente dia 1º de janeiro de 2020 o altar do convento as pessoas estão orando já terminou uma missa agora a pouco pelas informações que eu cometi agora são mais ou menos acho que não deu 11 horas ainda só vai haver missa parece que as 15 horas aqui já é um ponto aqui já é um ponto com previsão pra lá embaixo pra lá da costa da pente a parinha ali é a parte do centro de Vila Velha aqui do centro de Vila Velha e os bairros adjacentes a inclusão preta traga a porta no bairro pra você que acessa agora é o importante só vai haver missa à tarde a parte do centro de Vila Velha